Não podemos tolerar cortes cegos na despesa da saúde, isso mesmo disse o presidente da Câmara de Famalicão na sessão de abertura das quartas Jornadas de Saúde Materna e Pediátrica. Organizadas pela Associação Pediátrica do Minho, as jornadas decorreram no dia 12 de novembro na Casa das Artes de Famalicão, debatendo o tema da gravidez e da saúde infantil. Vários especialistas debateram diversos temas da área da medicina, da psicologia e da enfermagem perante uma plateia composta por médicos, enfermeiros e técnicos oriundos de vários pontos do país. A saúde das mães e das crianças é essencial para o bom desenvolvimento de qualquer sociedade. Não podemos deixar de prestar a devida assistência às mulheres e às crianças e depois queixar-me-nos da baixa taxa de natalidade. É por isso que não podemos tolerar cortes cegos na despesa da saúde. A qualidade de vida e a saúde das pessoas não pode ficar atrás de números e de projeções estatísticas. Sabemos que a única maneira de reduzir gastos nas despesas de saúde é investir mais e melhor na prevenção das doenças. É investir na educação para a saúde. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Nesta linha da prevenção, o presidente da Câmara de Famalicão lembrou ainda várias medidas da autarquia, nomeadamente as aulas de hidroginástica e de natação para os sénios ou a distribuição de fruta às crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico no Conselho. Por seu lado, o presidente do Centro Hospitalar do Médio Ave, que integra a unidade de Famalicão, enumerou a qualidade do serviço de assistência à grávida e classificou de extremamente qualificado o corpo médico e de enfermagem dos serviços de pediatria. Mas aproveitou para lembrar que os tempos de crise obrigam a que todos os gastos tenham que ser devidamente discutidos. Eu entendo que era a minha obrigação a referir aqui que a qualidade às vezes torna-se complicada de gerir. Nós não queremos de todo que se diminua a qualidade do que fazemos. Aquilo que temos solicitado aos serviços, e neste caso ao serviço de pediatria, é que a qualidade seja acompanhada de uma grande capacidade de discussão de tudo o que é importante na área do diagnóstico e na área da terapêutica dos doentes para que essa qualidade não seja incomportável economicamente. Já o médico Gonçalves Oliveira, presidente da Associação Pediátrica do Minho e também diretor do Serviço de Pediatria do Hospital de Famalicão, lembrou que desde que se realizaram as primeiras jornadas, há quatro anos, registaram-se mudanças significativas na organização dos cuidados de saúde da região, nomeadamente com a fusão dos hospitais de Famalicão e Santo Tirso e a constituição de unidades de saúde familiares. E apesar das dificuldades na implementação destas mudanças, apontou algumas vantagens. Se ao longo da implementação destas mudanças a sua concretização nem sempre foi um dolor, também é verdade que nos trouxe outra dimensão e as correspondentes vantagens e responsabilidades. Hoje, o centro hospitalar, fruto dessa dimensão, possui uma maior oferta de serviços, uma maior diferenciação técnica, mais especialização que, para além de proporcionar mais e melhores cuidados aos doentes com a mais-valia da proximidade, é capaz de atrair para os seus quadros profissionais mais qualificados e capazes de continuarem a valorizar-se. Quartas jornadas de saúde materna e pediátrica realizaram-se em Famalicão.